Música 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 Seu nome, qual que é? Não é que tu ficou da cara de Spallian Música Ué Quem entende alienígena aqui? Alguém entende alienígena? Oh, que somente Entende? Caralho, tá desligado Aqui também Qual o nome dele falou? Zé Roberto? Zé Roberto? Zé Roberto? Marcos Paulo Marcos Paulo Marcos Paulo Pergunta pra ele quantas naves ele veio aqui Rache, Rache, Rache Rache Rache, Rache 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 Fala pra conversar pelo André. Fala pra ele dar uma chance pro pessoal. Você tá governando. O chão da mulher. Onde o chão da mulher? O chão da mulher, o chão da mulher. O chão da mulher, o chão da mulher, o chão da mulher. O chão da mulher, o chão da mulher, o chão da mulher. O chão da mulher, o chão da mulher, o chão da mulher. Peraí, ela quer falar ali. Parece árabe. Deixa eu falar. Pode ouvir aqui, isso. Por favor. É que ela não entende essa língua, tem que falar. A, tem que falar ali nisso. É, ali nisso. E aí? É um rapido, eu quero ser melhor. Oh! São santos! É isso aí! Vai, vai! Não é isso aí. Não é isso aí. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e se vir ao próximo vídeo.